E aí, guim funk insano, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia, cachorro E aí, pra treta, tô doido pra te pedir, vem pra minha treta, tô doido pra te comer Paga pra ver, que o pau vai entrar e sair, botar na tachereca, também te fazer sorrir Paga pra ver, que o pau vai entrar e sair, botar na tachereca E aí, pra treta, tô doido pra te pedir, vem pra minha treta, tô doido pra te comer Paga pra ver, que o pau vai entrar e sair, botar na tachereca, também te fazer sorrir Paga pra ver, que o pau vai entrar e sair, botar na tachereca, também te fazer sorrir Paga pra ver, que o pau vai entrar e sair, botar na tachereca, também te fazer sorrir Paga pra treta, tô doido pra te pedir, vem pra minha treta, tô doido pra te comer Paga pra ver, que o pau vai entrar e sair, botar na tachereca, também te fazer sorrir Paga pra ver, que o pau vai entrar e sair, botar na tachereca, também te fazer sorrir Paga pra ver, que o pau vai entrar e sair, botar na tachereca, também te fazer sorrir Se você não for, deus quiser